Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, me perares de mim Estou aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez Nunca me reconhece, o teu coração me espera Nunca não se acostumar, eu volto já, me espera Eu, que tanto me perdi, minhas desilusões me deram de mim Não me esqueci de quem sou E o quanto devo a você Nunca me reconhece, o teu coração me espera Nunca não se acostumar, eu volto já, me espera Mesmo quando me desculpe, me desculpe, me perdoe Eu perdoe o chão, me reconhece, o teu coração me espera De volta, de volta, de volta, que eu não me reconhece No tempo já, me espera No tempo já, me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Nunca não se acostumar, eu volto já, me espera Nunca não se acostumar, eu volto já, me espera Nunca não se acostumar, eu volto já, me espera Nunca não se acostumar, eu volto já